Aprovado em primeira votação o projeto do vereador Sargento Novandir para incentivar a contratação de vítimas de violência doméstica. As empresas que atuarem em parceria com o município na qualificação e inserção das vítimas no mercado de trabalho vão receber o selo de responsabilidade social parceiro das mulheres. A matéria ainda precisa passar por segunda votação em plenário. Eu tenho uma preocupação muito grande se tratando de violência contra as mulheres e nós sabemos que ela tem aumentado, infelizmente. Se tem alguma maneira que nós possamos fazer para ajudá-las é buscar uma parceria com os nossos empresários. Esse projeto de lei dá um selo que indica que aquela empresa ali contrata mulheres vítimas de violência. Então isso é muito importante para que elas possam ter um emprego. Muitas das vezes a mulher é vítima e refém do seu próprio cônjuge porque se separar não tem como trabalhar e não tem como se manter. E dessa forma nós teremos condições de ajudar as mulheres vítimas de violência pelo menos ter um emprego para dar continuidade na sua vida com mais segurança. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.